Música Bora, Ronaldo, vamos para os primeiros 45 minutos de julho E você já imaginou ter uma camisa do Cristiano Ronaldo? Sair vestido por aí com a camisa do Cristiano Ronaldo pela vizinhança? Não fica na imaginação não, amigo Confira isso e muito mais em www.shopping23.com.br Agora você tem onde comprar Protege bem a bola E se você está em cidades pequenas, paga a DDD para acessar a internet Assine Samba, acesse o site do Esporte Interativo E você já imaginou ter uma camisa do Cristiano Ronaldo? Sair vestido por aí com a camisa do Cristiano Ronaldo pela vizinhança? Não fica na imaginação não, amigo Confira isso e muito mais em www.shopping23.com.br Agora você tem onde comprar Está jogando demais Olha o que ele está fazendo, amigo Para absolutamente ninguém Clássico que é clássico Você não pode desrespeitar o outro time Você não pode achar que o outro time está morto Toca a bola, tranquilo Os jogadores bem distribuídos no campo Não se apressam na hora de fazer o passo Olha que grande troca de passes Bota a bola na frente Daqui a pouco tem a participação dos nossos comentaristas e interativos A chance agora Olha que grande troca de passes Olha que grande troca de passes Troca de passes em muita velocidade A chance agora Olha que grande troca de passes Ele consertou bem Limpou bem Saiu da categoria Domingo Passe de graça Passe de graça Um golaço! Impressionante! Vale a pena a gente ver de novo e você vai ver muitas vezes aqui na programação da TV Esporte Interativa esse gol. Esse passeleão não está funcionando. O meu sangue é semelhante! Você é baixado! Levanta os braços do árbitro! Ele foi no rato, Jogo! O que você é difícil? Divino dos termos de gol! Ajaja de novo tem esse gol em fé, E aí fez a mal, cara... Onde eu juro? Aonde novo vem... E aí fez a mal, cara... Divino dos termos de gol! Jogada é boa! Jogada é boa! Excelente jogador, e quando a bola cai no pé dele pra sair pro jogo, ele sabe o que fazer, porque ele tá lento e privo Você tá chegando agora, você tá se juntando a nossa grande audiência, seja bem-vindo Não só do futebol brasileiro, mas também do melhor futebol do mundo São os craques que vão estar em campo daqui a pouco na Eurocopa, são os craques que vão estar em ação na Copa do Mundo de 2010 São os craques que estiveram em ação na Copa de 2006, todos eles se encontram aqui na TV Esporte Interativo É um time que cria muita jogada e nem à toa que vem de várias goleadas aí Procura alguém desmarcado, alguém livre Um pouco pra frente Sempre na bola para, na expectativa de gol Agora a bola no ataque O Pico pra frente É equilibrado o jogo O Pico sempre, difícil Parece que sentiu ali Tá forçando, tá reclamando muito de dor ali Tem espaço pra trabalhar Aí consertou bem Limpou bem, saiu na categoria Sabe muito, né? Sabe muito Fim de papo, a hora de você, não é o seu lance O menor, não é o seu único, vai levar daqui a pouquinho o Playstation 3, hein? É o Playstation 3 Valeu Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri